Música E aí Ah, é isso, onde eu posso redor altreço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviando Tanto amor Guardando tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No ponto sem o famoso bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sem o famoso bons amantes É o fim daquele medo É o fim daquele medo É o fim daquele medo Tanto amor Guardando tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sem o famoso bons amantes Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que tinha feito antes No fundo sem o famoso bons amantes No fundo sem o famoso bons amantes É o fim daquele medo É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei É, e na hora que eu te beijei